Remplay é resposta. Então, o que é o Remplay? Remplay é um espaço onde você vai encontrar respostas para todos os momentos da sua vida. Ai, nossa, Velzi, mas é possível ter resposta para tudo? Sim, é possível ter resposta para tudo. Então, eu, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive em mim esse espírito de que toda pergunta tem uma resposta e todo problema tem uma solução. Então, eu nunca aceitei ter que conviver com alguma coisa que não tinha uma resposta ou uma solução que estivesse relacionada à minha expectativa. Então, eu digo assim, este problema eu tenho porque eu não sei como lidar com ele, mas se eu souber como lidar com ele, não será mais um problema. Olha o que eu pensava quando eu era ainda uma menina, era uma adolescente, era uma jovem, era uma senhora e agora eu sou o quê? Uma idosa. Mas por quê? Porque eu sempre fui buscar respostas para as minhas perguntas. Eu nunca aceitei as condições da vida como ela se apresenta no mundo. Ah, Velzi, mas isso não tem jeito. Tem. Ah, mas não dá para ser diferente. Dá. Não só dá para ser diferente como você pode ter infinitas respostas, entre aspas, para resolver uma situação. Isso é fato. O que você precisa fazer para conseguir chegar nesse nível aonde você pode, de diferentes maneiras, resolver ou fazer alguma coisa? Então, o replay, ele existe para responder como? Você tem um problema, você tem uma dificuldade, você está num momento difícil, te deram um atestado de óbito e você aceita isso? Disseram que isso que está acontecendo com você é um karma e que você tem que aceitar isso? E você aceita? Errado. Nós não estamos aqui para cumprir uma sentença. Nós estamos aqui para mudar a nossa história, para mudar a nossa trajetória nesse mundo. Você tem um karma? É um karma sinistro? É um karma ruim? Não importa o seu karma. É um karma bom? Nossa, pior ainda se é um karma bom, porque está tudo tão confortável. Então, para que você vai fazer alguma coisa? Você não precisa de nada, você tem tudo. Esse é o pior karma. Porque nesse momento, Deus virou o quê? Um socorro. Ah, se eu tiver um problema, eu penso em Deus, eu faço uma oração. Então, eu vou encerrar essa live falando o que o meu mestre de magia disse uma vez. Será que eu devo falar isso? Não devo falar isso. Então, num outro Itigo Itie, a gente vai continuar com essa questão, tá bom? Mas lembre-se, in play é resposta. Então, é tudo muito simples. Escolha o anel que represente o movimento da sua vida. Esse momento, são cinco momentos, ó, está muito bem aqui feito, ilustrado. E aí, os cinco passos para você entrar para o jogo das respostas. Acesse o site, preencha com seus dados e... Entra e comece o seu jogo com o seu oringame. Porque in play é ligar os anéis. E lá dentro, você vai ter o seu oringame pessoal. Então, você tem uma pergunta, se tem um problema, o oringame vai responder, ajudar você e dar a direção certa para você vencer, ultrapassar, seja lá o que for que você estiver vivendo nesse momento, ok? Então, eu acho que eu devo ter explicado e esclarecido o que é o oringame. Porque todas as pessoas falam, ai, velho, eu entrei no Catarse, li tudo que você escreveu, é tudo muito legal, é tudo muito louco, gostei, vou assinar o Catarse, mas eu não entendi nada. Para que serve o oringame? O que é o oringame? O oringame é um espaço virtual, simulador de situações reais. Olha, simulador. Então, como ele é um simulador, você pode simular qualquer coisa, porque qualquer coisa que você simule lá dentro, vai ser o quê? Uma investigação sobre aquela situação, que não necessariamente esteja relacionada com a sua vida pessoal, mas sim uma investigação pessoal sua, para entender um processo que você não compreende, e desenvolver respostas e soluções para lidar com aquela situação. Enquanto você faz isso, todos os outros ringamers estão acompanhando o seu processo, e também todo mundo lá dentro está crescendo, e está ampliando a sua mente, ou seja, saindo da caixa. Vamos sair da caixa? Saindo da caixa. Ok? Até já. Volto já já. Com mais ringame? Isso foi um ringame, tá? Tá difícil eu falar olhando aqui, né? Mas eu chego lá. Matané!